Olá, estamos ao vivo novamente aqui na Rede Pedagógico, o seu canal preferido. É isso mesmo, a maior rede de aprendizagem entre educadores, a maior rede de construção do conhecimento de forma colaborativa. E ao longo dessa semana estamos juntos por um motivo mais que especial está acontecendo a 17ª edição da Semana Rede Pedagógica, a sua formação continuada 100% online e 100% gratuita que acontece aqui na Rede Pedagógica pelo menos, ó, duas vezes por ano no início de cada semestre letivo. Como agora estamos nos preparando para o segundo semestre letivo do ano de 2024, é hora da gente estudar, da gente buscar aperfeiçoamento profissional. E aqui na Semana Rede Pedagógica você se desenvolve também como pessoa, porque o aprendizado e o conhecimento não deve servir apenas ao trabalho, mas também para que possamos nos aperfeiçoar como nos nossos seres humanos, na nossa convivência diária, em todas as outras coisas que somos capazes de realizar. Quero mandar um beijo para todo mundo, ó, que acompanhou a programação de hoje ao vivo, que veio prestigiar aqui, quem trouxe para a gente conhecimento, quem compartilhou conosco suas experiências, como foi o caso, por exemplo, do Márcio Tancredi, consultor legislativo do Senado Federal, que participou conosco hoje, às 18 horas, e também professor José Pacheco, que já se tornou um amigo, né, que já faz parte aqui da Rede Pedagógica e participou conosco tantas outras vezes. As lives com Márcio Tancredi foram aqui no Instagram e estão gravadas aqui no feed. A transmissão com o professor José Pacheco aconteceu exclusivamente no canal do YouTube da Rede Pedagógica. Quem não acompanhou pode assistir a gravação e deve assistir a gravação, porque realmente foi uma conversa edificante. Todo esse conteúdo que está sendo produzido desde o dia 20 de julho aqui na Semana Rede Pedagógica está inteiramente gravado e disponível no canal do YouTube da Rede. E está também disponível de forma organizada lá na plataforma de cursos online o nosso ambiente virtual de aprendizagem, nossa sala de aula virtual, onde cabem milhares e dezenas e centenas de milhares de estudantes ao mesmo tempo. A plataforma RPEAD pode ser acessada no site www.rpead.com.br. É nesse endereço que você faz a sua inscrição para participar dessa e das próximas semanas Rede Pedagógica. É também nesse endereço que você acessa o curso completo, que é composto não apenas das lives interativas que acontecem no Instagram, mas também das videoaulas que acontecem, aliás, que são disponibilizadas no YouTube e materiais complementares. Tem material para download na plataforma. Inclusive, gente, dois livros livros completos do professor José Pacheco que são de distribuição gratuita estão disponíveis lá para download no curso, viu? Tem o Dicionário de Valores de A a Z da SM Publicações e tem também o Aprender em Comunidade. São dois livros do professor José Pacheco que você pode baixar gratuitamente no seu celular ou no seu computador, viu? E lá também tem texto para leitura. Colocamos lá os textos, os artigos do educador Miguel Arroio, que participou conosco. Tem texto também que o professor Lino de Macedo enviou para complementar aqui o conteúdo ministrado no mini curso sobre direitos de aprendizagem, né? Esse foi o título do mini curso dele. Temos também algumas atividades interativas em que a gente convida você a interagir com os colegas, fazer um comentário, deixar a sua opinião. A Semana Rede Pedagógica não tem atividade avaliativa, não tem prova, tá, gente? É uma metodologia que a gente acredita que seja mais adequada para incentivar vocês a participarem aqui sempre das semanas formativas, desses momentos de formação continuado. Nosso objetivo aqui não é avaliar vocês, né? E sim proporcionar momentos de estudo e de enriquecimento, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor, hein? Sala de aula, na escola, para toda a comunidade escolar. O dia de hoje foi muito especial aqui na rede pedagógica e foi bastante especial para mim como profissional, porque nesta data nós mostramos a vocês também um projeto que é o projeto Desafio Senado 200 anos, que está sendo lançado pelo Senado Federal. Um projeto de que tive a honra de participar a convite dessa casa legislativa como autora, né? De materiais educativos que serão enviados para todas. Eu disse todas as turmas de quinto ano do ensino fundamental da rede pública de ensino. Todos os alunos. Olha isso, gente. Todos. É bom falar essa palavra, né? Porque ficou super democrático. Todos os alunos de quinto ano do ensino fundamental da rede pública de ensino municipal, estadual e federal irão receber um kit de materiais que vai ser enviado pelo Senado Federal para cada escola e para cada turma. é esse kit aqui, ó. Essa é a pastinha, é a capa do projeto. Dentro tem um jogo, ó, tem também o dado para destacar e montar e as pecinhas, né? para jogar. Tem o plenário do Senado Federal para recortar, colar e montar. Tem a sequência didática, que a gente pode chamar também de caderno de atividades do aluno. Ela tem dez páginas, gente, ó. É de dobrar assim, ó. É uma sanfoninha. São dez páginas de atividade porque tem a frente e tem também o verso. São atividades para o quinto ano que você, professor, vai poder realizar junto com os seus alunos. Não é coisa assim para você mandar para casa, não. É para você realizar com os alunos em sala de aula e preferencialmente no âmbito de um projeto pedagógico. Isso mesmo. Então, você vai poder trabalhar aos poucos. Não precisa fazer tudo de uma vez. Tem aqui os campos, ó, para cada aluno escrever o nome, a turma e o nome do professor. Então, você usa em um determinado dia. Por exemplo, ah, vou usar toda quinta-feira ou vou usar duas vezes por semana. Você usa com o aluno, recolhe. No outro dia, entrega novamente porque o material tem um espaço aqui, ó, para o nome do aluno. E quando o material estiver completo, aí sim a nossa sugestão é que o aluno leve para casa, para compartilhar com a família os conhecimentos que ele adquiriu nesse trabalho, nesse projeto. No material que vai chegar na escola, né, de vocês, tem também um informativo para o professor. Esse aqui, ó, ele é menorzinho, tem apenas quatro páginas, tá? Porque é um informativo bem objetivo mesmo, que tem uma cartinha do presidente do Senado para os professores. Tem um texto sobre o tema, tá? Tem aqui, ó, a explicação de como é composto o kit do aluno. Então, nesse QR Code aqui, vocês conseguem acessar também a versão do material em áudio, né, reforçando aí o compromisso do Senado Federal com a acessibilidade dos materiais. E aqui no verso, ó, tem a instrução para você se inscrever em um curso de extensão, um curso online, na plataforma Saberes do Instituto Legislativo Brasileiro, né, que é do Senado Federal. Lá tem vários cursos, viu, gente, que vocês também podem fazer. E esse curso é especialmente pensado para vocês. Esse curso é para orientar os professores do quinto ano a trabalharem com material. Mas todo mundo que quiser pode fazer, tá? Ele está aberto para o público em geral. E vale a pena fazer sim. O curso tem certificado emitido pelo Senado Federal, certificado de curso de extensão. É certificado reconhecido pelo NEC com cargo horário de 40 horas, gente. E eu fui a conteudista, né, a elaboradora desse curso online aqui para vocês. Está bem legal. Foi tudo feito com muito compromisso, com muito carinho. Esse curso, ele está todo ancorado em materiais que já foram elaborados pelo Senado Federal e por outros órgãos, como, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, o Portal da Transparência. Então, ó, muito conteúdo bacana. O curso, gente, vai estar disponível a partir do dia 15 de agosto, tá? Então, a partir do dia 15 de agosto é que eu vou colocar lá na plataforma para vocês o link para vocês se inscreverem nessa formação também, se assim desejarem, tá bom? E esses materiais, todos eles também estarão em breve disponíveis para download no site do Senado Federal. Então, você vai poder até acessar anteriormente o material para já preparar o seu planejamento, se você é um professor ou professora do quinto ano e irá receber o kit. E se não é a sua série, não fique triste. Você vai poder acessar, fazer download também. E se você achar apropriado, você vai poder trabalhar com a sua turma. Por que que foi escolhida, gente? Aliás, escolhido, né, o quinto ano do ensino fundamental. É claro que foi uma decisão difícil, porque o Senado Federal gostaria de enviar para todos os alunos de todas as séries, né? Mas por que que foi escolhido o quinto ano? Bem, eles queriam enviar para todo mundo, impresso. Porque a gente sabe que às vezes o material digital não tem o mesmo alcance e nem todas as escolas têm condições de imprimir um material, ainda mais um material colorido, que tem joguinho. Esses papéis aqui, ó, das pecinhas de montar, é um papel mais durinho, brilhante. Então, a gente sabe que não é toda escola que consegue imprimir. Então, como eles queriam mandar para todos os alunos impresso, a gente teve que escolher uma série para trabalhar. E eu sugeri o quinto ano, né? Porque o quinto ano, ele tem um conteúdo curricular relacionado a essa temática, já previsto lá na Base Nacional Comum Curricular, né? E essas competências e habilidades relacionadas, né? A ser ético e responsável, né? No exercício aí da cidadania. Então, é no quinto ano que os alunos estudam a respeito do sistema político brasileiro, né? Ou que pelo menos deveriam, como é recomendado pela BNCC, que não determina o currículo, né? Ela orienta o currículo. Então, o quinto ano é, de fato, a série escolhida, né? O ano escolhido para esse trabalho por conta dessa questão, né? E nós poderíamos ter escolhido também, por exemplo, alunos de sexto, sétimo ano. Mas eu conversei com o Senado e disse que seria muito legal escolher uma turma em que ainda existe a figura do professor regente, do pedagogo. Por quê? Porque o professor regente, o pedagogo, ministrando várias disciplinas, ele se dedica àquela turma. Ele está sempre com os mesmos alunos. E ele tem mais condições, né? De realizar projetos interdisciplinares e transdisciplinares, como deve ser um projeto dessa natureza. Quando você é um professor de História, de Geografia e de Ciências, muitas das vezes você tem uma carga horária limitada e você tem muitas turmas. Então, você não consegue desenvolver um projeto para além daquele conteúdo que você já tem que ministrar, que você já tem que trabalhar. Então, o professor regente, o professor regente de classe, que é a estrutura mais comum do primeiro ao quinto ano fundamental, sendo professor polivalente, ele tem condições de desenvolver esse projeto. Então, realmente, realmente o quinto ano foi aí o ano escolhido por todas essas questões. Se você não é professor ou professora do quinto ano, não fique triste, né? É um primeiro projeto do Senado Federal destinado aí para as crianças, né? Porque eles já tinham projeto para o ensino médio. E a gente espera que a partir dessa experiência sejam desenvolvidos muitos outros projetos. Além disso, eu mostrei aqui na live com o Tancred que a livraria do Senado Federal tem muitos materiais que vocês podem baixar gratuitamente. Materiais educativos, tá? Esse aqui é sobre a Constituição, ó. Constituição em miúdos. Tem também a cartilha de atividades, ó, desse material. Ele está disponível para download gratuito. Agora, se você quiser o exemplar físico em papel, você consegue comprar também, porque tudo que é vendido na livraria do Senado é vendido a preço de custo. Gente, é muito baratinho, tá? E o frete é baratíssimo também. Então, tem esse material da Constituição em miúdos. Tem até um outro livro aqui, gente, porque são várias edições, ó. Esse aqui é Constituição em miúdos, ou seja, a Constituição Federal para crianças numa linguagem mais acessível, numa linguagem apropriada para as crianças. Tem o Estatuto da Igualdade Racial, gente. Ele é em quadrinhos. Olha que lindo, olha. Estatuto da Igualdade Racial em quadrinhos. Você pode baixar o digital gratuitamente ou adquirir lá na livraria. Tem também, ó, Código de Defesa do Consumidor em quadrinhos. Até para a gente que é adulto ler e aprender mais, vale a pena, sabia? Porque, às vezes, você não quer fazer uma leitura. Ai, não vou ler o Código de Defesa do Consumidor. É meio chato ler, assim, a lei pura e seca, né? Mas você, como educador, pode ler, ó, o Código de Defesa do Consumidor em quadrinhos, que está disponível gratuitamente na livraria do Senado e aprender mais a respeito dos seus gerentes enquanto consumidor. Então, tem atividades e é em quadrinhos, ó. E para comprar, gente, é baratíssimo. É tipo assim, quatro, cinco reais. Inclusive, quando você vai na livraria do Senado, vale a pena você comprar várias coisas para juntar tudo e pagar um frete só, porque é tudo bem baratinho. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente em miúdos também, ó, quadrinhos, tá vendo? Muito bom, gente, esse material, muito bom, é sucesso, viu? E esse aqui, ó, a Lei Maria da Penha em miúdos. Vocês sabiam que na Lei de Diretrizes e Bases, na LDB, existe a recomendação de que a semana desenvolva atividades de prevenção à violência contra a mulher? É, gente, tá previsto lá na LDB. E se você vai desenvolver um projeto como esse, olha que bacana você trabalhar, ó, a Lei Maria da Penha em quadrinhos. Dá pra trabalhar com as crianças e com os adolescentes, tá? O endereço, gente, é da Livraria do Senado. Se você for no Google e digitar Livraria do Senado, certamente vai ser um dos primeiros resultados que vai aparecer, se não o primeiro. Eles têm também o perfil no Instagram, que você pode seguir pra ficar sabendo quando for lançado um novo título, tá? E até pra conhecer os que já existem. Então, você pode seguir no Instagram também, a Livraria do Senado. Então, esses aqui são os que eu mostrei, que vocês podem baixar lá gratuitamente ou comprar. Eu acho legal comprar, gente. Vocês compram todos esses aqui, eu tenho certeza que não dá nem 50 reais, viu? Porque lá é tudo a preço de custo, gente. A Livraria não tem lucro, né? Eles rodam e cobram só o papel, o material e o frete, tá bom? Gente, a Semana Rede Pedagógica tem surpresas como essa, né? Que eu acabei de repetir e mostrar novamente pra vocês o projeto de que participei da elaboração no Senado. E tem também prêmios. Nós teremos sorteios aqui no sábado, no último dia de programação ao vivo da Semana Rede Pedagógica. Nós vamos sortear dois kits Rede Pedagógica. Vamos sortear dez livros autografados pelo educador Miguel Arroio. E dez kits da Fundação Roberto Marinho, com livro e outros materiais. Uma sacolinha, uma bolsa, gente, do Canal Futura, linda, com muita coisa bacana dentro. Para concorrer a esses prêmios, você precisa estar inscrito na Semana Rede Pedagógica, curtir e comentar, marcando seus amigos, os seus contatos em todos os posts de divulgação da Semana Rede Pedagógica. Esses posts de divulgação são as publicações que a gente faz aqui no Instagram que tem foto dos palestrantes, dos professores, tá? Nós estamos considerando para o sorteio só os posts com foto, os reels não precisa. Mas é claro que você pode curtir, comentar e engajar em todas as publicações da rede. A lista completa dos posts que fazem parte, né, para você concorrer aos sorteios, tá lá no endereço da Rede Pedagógica. No site, ó, tem todos lá para você clicar. Rede pedagógica.com.br barra sorteios. E lá no curso, a gente já colocou uma lista dos posts e hoje nós vamos complementar a lista, já que foram lançados outros posts de divulgação. A Simone comentou aqui, ó. Ah, eu não tenho muitos contatos para marcar. Simone, tudo bem, a gente te entende. Não precisa ter muitos, não. Se você curtir e comentar em todos os posts, você já vai concorrer. Você pode marcar até os mesmos amigos em todos os posts. Por quê? Porque você vai estar convidando eles para virem ver essas publicações e conhecerem a programação da semana Rede Pedagógica, tá bom? Então, você comenta e marca dois, três, quatro, cinco amigos. Marque também os seus familiares, né, nessas publicações, tá bom? E aí a gente vai sortear nos posts comentários. Serão vinte e dois ganhadores. Repetindo, dois kits da Rede, dez livros autografados pelo educador Miguel Arroio e dez kits da Fundação Roberto Marinho. A Fundação Roberto Marinho é patrocinadora da 17ª edição da Semana Rede Pedagógica Cidadania na Escola. Gente, o nosso muito obrigada, nosso agradecimento à Fundação Roberto Marinho, né, pela confiança e por esse apoio, por esse patrocínio que foi concedido à nossa formação. Que, como você sabe, é gratuita, mas não por isso, né, não tem custos. Afinal, são muitos os custos envolvidos para que possamos estar com vocês, para que possamos trazer os palestrantes, professores para ministrar esses conteúdos e para que possamos manter a plataforma em funcionamento, principalmente nesse período de Semana Rede Pedagógica, em que muita gente que não estava inscrito na plataforma se inscreve para participar, né? E você, além de participar, pode também recomendar a Semana Rede Pedagógica para os seus amigos e para os seus contatos. Por favor, recomendem. Nós temos certeza que tem muita gente que ainda não conhece a Rede Pedagógica e gostaria de fazer parte desse movimento, que é o maior movimento de formação continuada de educadores. Essa live vai ficar gravada sim, Gleice. Tudo bem? Aqui o perfil da Gleice. Gente, se não me engano, eu não sei se é o perfil da Gleice, mas hoje eu entrei no perfil de uma participante aqui da Semana Rede Pedagógica e tinha cada bolo maravilhoso, gente. Além de ser estudante de pedagogia, ela é confeiteira. Fiquei com água na boca. Eu acho que é a Gleice, será? Se for você, Gleice, coloca aqui nos comentários. Fiquei com vontade de encomendar um bolo. Pena que fica um pouco longe de onde eu moro. Se não me engano, é DDD64. Será que minha memória está boa? Estou gostando de ver. Tem gente que está aqui todos os dias, acompanhando ao vivo e acompanhando lá na plataforma também. Um beijo aí para a Simone, que está super participativa dessa edição. E parece que ela está aqui pela primeira vez, né, Simone? Parabéns, viu? O mérito é tudo seu. Afinal de contas, é você que está tirando do seu tempo para estudar. Para a gente é uma honra, viu? Fazer parte da sua história. Muitas outras pessoas aqui também participando. A maioria são as mulheres, mas temos também os rapazes que fazem parte da rede pedagógica. Rapazes, educadores, professores, homens que estão aí na rede pedagógica. Manifestem-se nos comentários para a gente mostrar que essa rede tem diversidade. É, diversidade aí de gênero também. Tem muito homem, né, gente? Na educação, que bom. A gente não quer uma educação feita só por mulheres, não. Tem homem também na educação infantil, surpreendendo aí, realizando ótimos trabalhos. Olha, quem está participando da Semana Rede Pedagógica, assim como nas edições anteriores, tá? Também vai ganhar desconto, cuponzão. Vai ganhar 150 reais. Ora, ora, ora. Quando é que você foi fazer um curso online? De graça, com certificado gratuito. Qual que é certificado não, tá? É certificado que vai com o nome de José Pacheco, Miguel Arroio, Lina de Macedo. Então, ó, curso gratuito, com certificado gratuito. Um curso que não é maçante de fazer, porque acaba sendo divertido, né, dinâmico. E você ainda ganha 150 reais. Eu nunca ouvi falar, hein, curso que dá 150 reais, não. E é verdade. Todo mundo que se inscreveu na Semana Rede Pedagógica tem direito a um cupom de desconto no valor de 150 reais para comprar um curso online que seja vendido pela Rede Pedagógica. Na Rede Pedagógica, nós temos os cursos gratuitos. A Semana Rede Pedagógica, por exemplo. Mas nós também temos cursos que são vendidos. Cursos que foram gravados por professores, que são referência em cada uma das áreas, tá? Do conhecimento. E que você pode adquirir. Todos esses cursos custam 200 reais. E durante a Semana Rede Pedagógica, aqueles que se inscrevem ganham um, é só um, tá? Um cupom de 150 reais. Então, vocês podem usar esse cupom para comprar um dos cursos que não são gratuitos e vocês não vão pagar 200. Vocês só vão pagar quanto? 50 reais, tá bom? É uma promoção que acontece durante a Semana Rede Pedagógica. Se você quer o seu cupom de desconto, é só entrar em contato com a gente. Você pode fazer de diversas maneiras, tá? Esse contato. Você pode clicar no cabeçalho do Instagram e falar com a gente por e-mail. O e-mail tá lá. Você pode clicar no cabeçalho do Instagram e falar com a gente por WhatsApp, tá? O WhatsApp da rede tá no cabeçalho também. Você pode clicar ali no botãozinho mensagem que fica no cabeçalho e falar com a gente por direct, pedindo o seu cupom. Ou você pode acessar o site redepedagógica.com.br barra promo e lá vai ter um lugarzinho para você escrever o seu e-mail e emitir o seu cupom. Porque o seu cupom de desconto, ele já tá separadinho aqui na rede pedagógica com o seu nome. O que a gente fez? A gente pegou a lista das dezenas de milhares de pessoas que se inscreveram na Semana Rede Pedagógica. A gente tirou uma lista com nomes e e-mails e criamos um cupom de desconto para cada um de vocês. Então, quando você entrar em contato com a gente, a gente vai pegar o seu cupom lá na lista. Porque, como eu disse, é um por participante. Tá bom? Claro que não é obrigatório você utilizar esse cupom, gente. É um presente, é um mimo. Mas se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade. É uma promoção verdadeira, tá? Todos os cursos realmente custam 200 reais. E esse cupom de desconto dá desconto de 150. Ou seja, é 75% de desconto para você comprar o seu primeiro curso pago da Rede Pedagógica. Tá bom? E você vai poder continuar fazendo as Semanas Rede Pedagógica gratuitamente, sempre que elas acontecerem por aqui. Tá bom? Uma outra forma de você continuar estudando com a gente é a assinatura da Rede Pedagógica. Que é bem baratinha. Né? Olha só, a assinatura da Rede é um valor que você paga por mês ou por ano que dá acesso a, atenção, todas as Semanas Rede Pedagógica anteriores. Todas aquelas que já passaram. Então, se você quer participar, por exemplo, da décima semana que foi sobre sustentabilidade ou da oitava semana que foi sobre alfabetização, se você quer participar das Semanas Rede Pedagógica anteriores, é só você fazer a assinatura. A assinatura é bem baratinha, tá gente? É só 10 reais por mês no cartão de crédito ou você paga um boleto de 100 reais e fica sendo assinante por um ano. Então, assim, não temos no PIX, tá bom? Não tem débito. Só essas duas opções. Assinatura mensal no cartão de crédito, 10 reais por mês. E você cancela quando quiser. Se você quiser ficar sendo assinante só por um mês, não tem problema não. Você assina por um mês, estuda o que você quiser estudar nesse mês e depois cancela, tá bom? Assinatura mensal, 10 reais por mês no cartão de crédito, cancele quando quiser, sem multa e sem fidelidade ou assinatura de um ano, assinatura anual por 100 reais. 12 meses de assinatura após o pagamento de um boleto de 100 reais. Você assina lá no site da RPEAD, tem uma aba lá, assinatura, ou você acessa o site eupro.com.br Eupro, você não é pró de professor ou professora? Então, você acessa, ó, www.eupro.com.br Então, foram vários recadinhos aqui, eu vou recapitular. Cupom de desconto de 150 reais pra você comprar um curso da rede, um curso pago por apenas 50, entrar em contato conosco e solicitar o seu cupom, que tá separadinho aqui pra você, tá? Pra entrar em contato, você pode fazer isso de diversas maneiras. Lá no cabeçalho do nosso Instagram tem um botão, onde você manda um direct, um e-mail ou um whatsapp. Não tem erro, tá? E aí é só aguardar que você vai ser respondido e vai receber o cupom e as instruções de utilização do cupom. Ou continuar estudando com a rede pedagógica aí, ó, sem limitações. Fazendo, inclusive, todas as semanas rede pedagógica anteriores, cursos adicionais e cursos exclusivos. É a assinatura da rede pedagógica, que custa 10 reais por mês no cartão, ou 100 reais no boleto, valendo a assinatura aí durante um ano, durante 12 meses, tá? Aqui na rede pedagógica é assim, ou é de graça ou é muito baratinho mesmo. Pra que você possa investir aí na sua formação, no seu desenvolvimento profissional e pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha agora nos comentários pra responder as dúvidas de vocês. Olha aí, Eliana Cristina, ó, a primeira vez que eu participei, com a permissão de Deus, eu vou continuar. Não tem como trabalhar em escola sem formação continuada, sem reciclagem, mesmo não ocupando a função de professor. Disse tudo, Eliana, parabéns por estar aqui, tá? Vou ficar muito feliz se você continuar aqui conosco, pode contar com a gente. A Simone, ela quer saber onde que ela vê as relações de curso, né? Os cursos que ela pode comprar ou a que ela vai ter direito quando fizer a assinatura. São todos aqueles cursos que estão lá na capa. Tem até curso de inglês, espanhol, francês e alemão pra você estudar um segundo idioma. A Maria tá perguntando como se inscreve no curso gratuito. Maria, é nesse mesmo endereço. Aproveita que as inscrições estão abertas e o curso fica disponível gratuitamente até o dia 27 de agosto. Não é pra sempre. É gratuito, mas tem prazo pra fazer e pra concluir, tá? Até 27 de agosto em rpead.com.br A Simone disse que vai assinar, tá só esperando virar o cartão. Arrasou, Simone, vai ser um prazer, viu? A Marleide tá aqui com a gente, dizendo aí que tá ansiosa também pelo certificado. Que bom, viu, Marleide? Olha, o certificado você consegue emitir, deixa eu ver a data aqui, gente, eu não tô com o calendário aqui. Mas, geralmente é no segundo ou terceiro sábado do mês de agosto que a gente libera pra vocês. Inclusive, eu faço uma live aqui pra liberar os certificados. A gente vai anunciar essa data com precisão, vamos colocar lá na plataforma também. Lembrando, Marleide, que pra ter o certificado, não basta só participar do ao vivo. Tem que se inscrever e tem que acessar o curso completo na plataforma, tá bom? Olha aqui, outros comentários. Oi, Raquel, que bom que você tá aí. Raquel Anastácia, também muito participativa. Tá de parabéns. A Gleice, que tá aqui, ó, fazendo parte do curso. Acho que é ela, sim, que eu vi os bolos. Eu até curti lá no perfil dela os bolos. Pessoal falando que quer ganhar o kit no sorteio. Boa sorte a todos vocês. É claro que a gente gostaria de presentear todo mundo. Mas imagine, já são mais de 30 mil pessoas que se inscreveram no curso. A rede pedagógica não tem condição de mandar fazer 30 mil kits e mandar pra casa de vocês gratuitamente, gente. Mas eu espero que vocês se sintam, que vocês ganhem ou se sintam representados pelos colegas que ganharem. Adriana, essa rede é maravilhosa. Aprendo muito. Eliseu, Eliseu da Barbosa, uma ótima oportunidade. Vários comentários aqui, muito obrigada, viu? Pela participação. A Marleite tá aqui pela primeira vez com a gente. Isso mesmo, Marleite. Se não conseguir, pede ajuda, tá? É só você clicar lá no cabeçalho do nosso Instagram, no botão mensagem, ou e-mail, ou whatsapp. Todos os nossos contatos estão lá. A gente vai te responder o quanto antes for possível. Às vezes a resposta não é imediata, mas ela vai chegar, tá? Até porque durante a semana rede pedagógica aumenta muito a quantidade de mensagens, e-mail, whatsapp. Então, a gente pede a compreensão e a paciência de vocês. A Marleite vai fazer a assinatura também. Obrigada, Marleite, pela confiança. Aproveito pra mandar um beijo super especial para todos os assinantes, os milhares de assinantes da rede pedagógica. Como eu sempre digo, né? E digo, gente, não é da boca pra fora, não. É uma honra fazer parte da história e do aperfeiçoamento profissional e pessoal de vocês, viu? Neiva também tá aí hoje. Oi, Neiva! Olha, a Edileuza diz que é assinante anual. Obrigada, Edileuza! Muito obrigada pela confiança. Olha, qualquer coisa que você precisar, escreve pra gente. Não fica com dúvida, não. Cidinha Prudêncio, a gente que agradece a presença de vocês aqui. E amanhã tem programação. Tem sim, gente. Amanhã sexta é o penúltimo dia. E no sábado é o último dia aí, encerramento da semana rede pedagógica, né? Então, a gente já tá se aproximando do final. A gente já começa a ficar com aquele sentimento de saudade. Porque aí a semana rede pedagógica vai voltar quando? Em janeiro. E a gente vai anunciar também, entre amanhã e sábado, qual vai ser o tema. Qual vai ser o tema da décima oitava semana rede pedagógica que vai acontecer lá em janeiro de 2025. Você tem uma sugestão de tema? Manda pra gente, tá? Porque o tema, ele é escolhido com base nas sugestões de vocês. Inclusive, hoje, a gente vai colocar lá no curso uma pesquisa. E você vai digitar a sua sugestão de tema para a próxima formação. A nossa equipe vai avaliar as sugestões. Vamos definir aí a temática dessa próxima formação continuada. O que é que a gente tá precisando discutir aqui? Muita coisa, né? Sempre tem muita coisa pra gente discutir, pra aprender. Mas o que é que tá aí emergente, que tá incomodando a gente em sala de aula? A gente vai escolher uma temática e vamos elaborar uma formação de qualidade pra vocês. Trazendo aí referências na área de educação, né? Especialistas, mestres e doutores. A gente vai atrás das melhores pessoas, das melhores cabeças pra participarem aqui, gente. Aqui já teve Maurício de Souza, Marcelo Taz, Oscar Schmidt, que é atleta. O José Pacheco, né, gente? Que é uma lenda. Eu já tô acostumada com José Pacheco aqui. Mas, gente, antes de conhecer o José Pacheco, pra mim ele era uma lenda da pedagogia, né? O Lino, gente, o Lino é muito famoso. Outro dia eu vi o Lino no Fantástico, porque ele tem realmente uma produção, né, acadêmica e de peso na área de educação. Então, tem o Lino. Temos os professores de idiomas da Rede Pedagógica, a Simone Lavorato, a Ede Ilse Buzar, né? Que é da Educação de Surdos e Libras, que vai participar com a gente amanhã, às 16 horas. Nós temos aqui as professoras Andréia e Daniela, que também participam amanhã, que são especialistas em base nacional comum curricular, né? Então, assim, só gente cabeçuda, gente inteligente, gente que se destaca na área, gente que vale a pena a gente ouvir pra aprender com eles. Gente, na verdade, a participação da Ede Ilse é no sábado, tá bom? Me desculpe. Amanhã, a nossa programação será às 19 horas, tá? Nós vamos falar aqui de BNCC. Como é que a cidadania aparece na BNCC? E pra isso, nós teremos a presença de duas pessoas. A Andréia Araújo, que vai falar da parte da BNCC relacionada à educação infantil. E a Daniela Lobato, que vai falar da parte da BNCC para o ensino fundamental. Então, amanhã tem mini curso de BNCC e cidadania. Não perca! Eu tenho certeza que você vai passar a ver a BNCC com outros olhos. E pra fazer um bom trabalho, gente, tem que compreender a BNCC e saber utilizar e saber referenciar e se basear realmente nas instruções que ela traz, tá bom? Amanhã, às 19 horas. Coloca um despertador que é pra você não se perder, hein? Nós temos um encontro marcado. Nós temos um date amanhã na 17ª semana Rede Pedagógica. A gente se encontra amanhã? Sim, né? Então tá, vou estar esperando vocês. Um beijo! Beijo, Eliana! Tô feliz de ver você aqui participando, mesmo sendo da área administrativa da escola. Eu tenho certeza que mesmo na área administrativa, aí a sua contribuição pra educação dos alunos é muito importante. E quanto mais você estudar e se aperfeiçoar, mais você tem condições de transformar o ambiente escolar. Parabéns, tá? Parabéns mesmo, ó! Um beijão especial pra você! Tchau, pessoal! Quando essa live ficar gravada, vocês podem deixar um likezinho e um comentário lá? Pra mim? Deixa, por favorzinho? Então tá, hein? Vou lá ler os comentários de vocês, curtir e responder. Tchau! Beijo!